E salve Cleitons, então como em que vocês estão, vocês estão bem, então sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal, caso você não for um Cleiton, torne-se já um Cleiton, que são Cleitons meninos, então Cleitons são pessoas que estão inscritas aqui nesse canal, e olha só, você se tornou Cleiton agora, e você vai ter já direito a dois vídeos, dois fucking vídeos. Hora do almoço e na hora do jantar, esse vídeo aqui, claramente que está saindo na hora do almoço, já agora, bom apetite aí, seu youtuber favorito não faz isso, então no vídeo de hoje, vamos reagir, vamos comentar o vídeo da gringa que namora com um brasileiro, e ela vai contar algumas histórias, e como é que é namorar um brasileiro. Se você gostar desse tipo de vídeo, não esquece já de deixar o teu like no vídeo, comenta já, também como é que é a tua experiência, como é que foi a tua experiência namorar com uma pessoa estrangeira, Comenta aqui se você namora com alguém que está fora da tua cidade, ou que está dentro da tua cidade, se namoras com alguém que está fora do teu país, eu já namorei com uma brasileira, meu Deus, esse assunto aqui fica para o próximo vídeo. Então, vocês já sabem como é que é esse canal, esse canal aqui, é o único, mas o único canal mesmo do YouTube, que é sem mais, que, 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 3, 2, 1, e, play! Brasileiros são muitos altos. Oi, gente! Olá, gente, tudo bem? Gringa doida aqui, se você é novo do canal, eu sou uma gringa quem tem uma obsessão com o Brasil. Eu não sei se vou confiar em alguém que se considera doida e que diz que tem uma obsessão pelo Brasil. Que, que obsessão é isso, ó meu Deus! Ha, ha! É o que nós vamos saber aqui. Hoje, nós vamos conversar sobre como é namorar um brasileiro. Ah, tá bom. Eu sei sobre isso porque meu marido é um brasileiro. Então, tem muitas diferentes, muitas diferenças, dentre namorar um americano, uma americana e um brasileiro ou uma brasileira. Os americanos são mais emocionados. Mas hoje eu vou falar sobre cinco das coisas, tá? Coisa número um. Brasileiros são muitos mais limpos do que americanos, gente. Claro! Isso é verdade. Eu vi com meus olhos isso. E quando eu conheci meu marido, eu vi com ele. Ele é muito mais limpo. Brasileiros tomam mais banhos, talvez dois banhos por dia. Brasileiros usam fio dental. Assim, vamos já esclarecer aqui uma coisa. Os brasileiros tomam muito mais banho, principalmente os brasileiros que moram nas regiões trópicas. Agora, os americanos ou estadunidenses, então, tomam menos banho porque lá faz muito frio. Então, isso faz também com que eles também sejam um pouco higiênicos, pelo menos nessa parte. Religiosamente, brasileiros são mais higiênicos. Americanos, talvez não vai tomar banho pra dois dias, talvez não vai tomar banho pra uma semana, se é muito drástico. E também, quando eu conheci meu namorado, meu marido. Ele falou comigo sobre limpar, quando você está no chuveiro, limpar o baixo do seu pé. Nunca sabia que você precisa de limpar seu pé baixo. Não faz sentido pra mim, mas ele falou sobre isso. Ele estava chocada que eu não fiz isso com meus pés. Depois disso, eu faço todo dia, todo dia. Então, porque eu estou casado com meu marido brasileiro, eu estou muito, muito, muito mais limpo, gente. Eu sou mais como brasileira agora. Número dois é sobre família. Eu acho que brasileiros é muito mais próximo da família. Isso é verdade. Eu sou muito, muito próximo da minha família, mas não vi eles muitas vezes. Eu vi meus pais mais, mas eu vi meus tios, minhas tias, talvez uma vez por ano. É muito triste. E também, tipo, os brasileiros também são muito atenciosos com seus parceiros. Então, se você é alguém que também é muito ligado com a tua família, comenta aqui. Algo que eu noto, os brasileiros, quando estão fora do Brasil, falam muito disso. Ah, não. Estou saudando da minha família, do meu papá, da minha mamá. E bom, e bom, e bom, e bom. Porque nós não moramos próximos de outro. Quando você está namorando um brasileiro, uma brasileira, Eu acho que é muito comum que eles são muitos, muitos próximos com a família deles. Então, talvez toda semana você vai encontrar com a família inteira. Você sente que você é um parte da família. Ah, eles apresentam muito a família. Quando você é só um namorado, o namorado, você é uma parte da família já. É muito legal. Número três é sobre afeição. Beijer em público. Eu não gosto de beijar em público, eu odeio. É muito mais comum no Brasil, que os brasileiros têm muito mais afeição fisical em público. Gostam de abraçar. Estão feijando em público, estão abraçando. É mesmo, não é isso. Coisas assim. Eu não gosto disso. Mas aqui nos Estados Unidos, americanos, brasileiros e outras pessoas acham que americanos são muitos frios. E talvez é verdade com muitos americanos, mas os americanos que eu sei e eu conheço não são muitos frios. Mas é muito menos comum pra fazer afeição fisical, como beijando. Mas não só beijando, é beijando. Make out, né? Não é muito comum fazer isso em público, porque eu acho que tantas pessoas vão julgar você pra isso. Não sei porquê. Vai julgar. E sobre isso também. No Brasil, quando você está num encontro com um garoto, uma garota, um namorado, namorada. Quando você está num restaurante, é muito, muito comum sentar ao mesmo lado da mesa. Aqui nos Estados Unidos, isso não é muito normal. E eu vi esse mesmo lado, coisa, primeira vez no Brasil. Sim, isso é o que eu noto. Tipo, no Brasil eles gostam muito de sentar ao lado das namoradas e não sei o que. Agora, nos outros países, não sei o que, sentam mais um de frente do outro. Não sei se vocês já deram conta disso. Eu estava só olhando, ah, que interessante, é bem diferente. Porque aqui nos Estados Unidos, você sempre, sempre, sempre senta atrás. Uma pessoa aqui na mesa, uma pessoa aqui. Eu acho que porque é mais pra conversar, você pode olhar no olho, você pode conversar mais. Eu acho que talvez a coisa de sentar ao mesmo lado da mesa faz sentido. Porque você pode se navegar, você pode ter contato fisical. É um pouco mais romântico, é um pouco mais... Eu não gosto da pessoa grudenta, eu odeio. Coisa número quatro, gente. Isso é sobre futebol. Quando você está namorando com um brasileiro, você vai ver muito logo que o brasileiro tem um time do futebol, ele tem uma obsessão com o futebol. E não é só, ah, eu gosto de futebol. Ela está a generalizar muito. Tipo assim, eu vejo mais, tipo, essa obsessão pelo futebol, é só quando a seleção brasileira joga. Porque, tirando isso, as pessoas, pelo menos que eu conheço, estão, né? Aí, tipo, eles torcem por um time, porque pronto, tem que torcer. Mas, tá, estão indo, estão indo. É tipo só, ah, estão a jogar, ah, o Flamengo, o Palmeiras está a jogar, ah, tá bom. E, ah, qualquer dia desse eu vou para o estádio, pá, pá. Claro, tem pessoas que acham que são mesmo loucas, são secadas e tal. Mas, não é assim tanto como ela disse, né? Futebol, tudo bem, tudo bem. É, minha família tem esse time de futebol. Eu estava nascendo com esse time. Esse é meu time. Eu adoro meu time. Se você não gosta de meu time, hum, 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 hum. É, o brasileiro é mesmo assim. Então, é muito, muito obsessado com o futebol, com o seu time. E também, quando seu namorado está olhando o jogo de futebol, ele está fazendo, ah, ele estava gritando na televisão, no estádio. E quando o time dele ou dela pediu, hum, 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 gente, não é bom. O dia inteiro está ruim. Isso não é sobre as mulheres? Ah, meu time pediu. Todos que gostam de futebol são mesmo assim. Estão muito tristes sobre isso. Meu corpo está fazendo isso, eles estão... Ah, tenho raiva disso. Não quero que meu time pediu, né? É muito intenso. Aqui, talvez, tem isso mais sobre futebol americano. Eu não gosto muito de esporte, gente. De realmente não gosto. Não sei por que é muito, muito intenso. Não sei por que é muito tão importante pra gente. Mas, eu prefiro futebol pra ver. Eu acho que é muito mais interessante. E futebol americano é mais sobre... Hum, hum, hum. É muito fisical. É muito... Hum, hum, hum. Não sei. Não gosto muito. E a última coisa que eu quero falar sobre namorando um brasileiro ou uma brasileira é que brasileiros são muitos altos. Eles são sempre muitos, muitos altos. Isso é mentira. Quando você está com a família deles. É muito, muito alto. É muito animado. É muito emoções. É muito expressivo. Acho que são os dos gêneros. Os brasileiros são muitos expressivos, né? Quando eu comecei de ver isso com o meu namorado, ele estava falando com a mãe dele. E eles estavam falando muito alto. E com vozes assim... Uma... Uma rolecoaster, né? Muito alto e muito intenso. Eu estava pensando... Eles são brigando? O que que é isso? Eles são bravos? Não sei sobre isso. Mas eles não são bravos. Eles são expressivos. Só isso. Eles falam muito alto. E eu acho que também é uma coisa de família italiana. E meu marido tem que seguir italiano também. Agora sim, agora sim. Os brasileiros têm isso também. Sim, os que têm sangue italiana não é que são... Só isso. Só é isso, gente. Então, esses foram cinco das coisas que eu acho que quando você está namorando um brasileiro, talvez você vai ver. O que você acha? O que você acha sobre as coisas? Você concorda comigo? Você tem alguma outra coisa que você acha que brasileiros fazem quando você está namorando um brasileiro? Qual é a diferença na sua opinião, na sua cabeça? Escreve nos comentários, tá? E até logo, gente. Eu espero que você gostou da vídeo. Eu espero que você vai me dar um likezinho e se inscrever no canal. E eu vou ver vocês muito logo, tá? Beijo. Beijo. Tchau. Tchau. Vou entregar meu fone. Isso aqui me dá muita alegria. Isso aqui me dá alegria. Isso aqui. Eu canto... Deixa. Tipo assim, ela é muito expressiva. Parece que a todo momento ela está tentando agir como agem os brasileiros que ela conhece. Tipo assim, todos os pontos que ela falou, eu já sabia que são pontos que os gringos... Ou seja, é a visão, né? Que os gringos têm sobre os brasileiros. E é a visão que eu também tinha, também. Pá. Normal. Suave. Mas eu só acho muito sem ela ter essa visão. Logo ela que namora com um brasileiro. Acho que ela deveria ter uma visão mais ampla, assim, podemos dizer. E é... Assim, eu não tinha muita coisa a falar sobre esse vídeo. A única coisa que eu tenho que falar sobre esse vídeo é que eu não estou a gravar esse vídeo com calção nem com calça. Agora, imaginem aí. Então, está tendo dois vídeos por dia. Por quê? Porque eu posso fazer isso. Você que está se tornando Cleiton agora. Está ligado? Você se inscreveu. Se tornou Cleiton só para ter um vídeo por dia. Só para matar o tempo. Do nada, você descobre que... Ai, não. Meu Deus. São dois vídeos por dia. Afinal, se eu perder um, vou assistir o outro. Ou eu posso assistir os dois. Ai. Não. Não esquece de deixar o like no vídeo. Não esquece de comentar aqui. O que você acha desse rosto aqui? Bonitinho. Mentira. Pode comentar qualquer coisa. Mas qualquer coisa mesmo. Olha, comente. Salve, Cleiton. Ou comente o nome da tua cidade. E é isso. Muito obrigado por ter te aqui. Fiquem bem. Se cuidam. Beijinhos. Deus vos abençoe.